Esse projeto, na primeira vez que nós apresentamos ele para deliberação e estudo, nós fizemos a audiência e na audiência houve sugestões que eu achei viável repensar e fazer, melhorar o projeto. Por isso eu retirei o projeto e agora ele voltou com essas melhorias. Então eu mandei para alguns colegas, advogados e nós montamos um melhor texto. A diferença é que antes a punição, ou seja, a multa pela falta de gestão dos fios mal alinhados ou em desuso, com tecnologia obsoleta que não foi retirada, o que a gente veja para a cidade toda. A diferença é que no projeto anterior, no primeiro projeto, nós estávamos montando uma forma de punir, através de multa, tanto a CPFL quanto as ocupantes dos postes. Porém, a CPFL hoje ela é aquela que é a concessionária que detém toda a autoridade dos postes. Então é ela que precisa fazer essa gestão com as suas ocupantes, a fim de cobrar dessas empresas, que façam o correto alinhamento e identificação, que tire os fios que estiverem em desuso. Nós andamos pela cidade, Adalberto, e a gente veja, é rolos de fio pendurado nos postes, é fios mal alinhados, é fios não identificados, é fios espalhados pelo chão, é fios com barriga que dá para encostar a mão nos fios. A gente não sabe se é banda larga, se é telefonia, se é outras empresas de TV a cabo. Nós não temos como saber isso e o poder público não consegue saber isso. Quem deve saber disso e organizar isso é a CPFL. Então nós estamos criando uma forma na lei de fazer com que a ouvidoria do município esteja aberta para coletar notificações da população. A prefeitura vai formalizar essa notificação com a CPFL. A CPFL vai ter um prazo de 30 dias para regularizar estes pontos que estão bagunçados na cidade. E se não fizer, aí tem sim a multa que a prefeitura poderá multar a CPFL por ela ser a empresa que detém a autoridade via contrato. Ela aluga estes postes para as empresas que ocupam os postes pela cidade do município. Uma coisa que é importante deixar claro, eu acredito que quanto mais concorrência é melhor para a população porque minimiza preços de assinaturas e tudo mais. Mas do jeito que está ficando, não pode. Porque nós vemos assim um emaranhado de fios, nós não sabemos de quem é. Eu acredito que deve ter empresas que nem contrato tem com a CPFL. Essas empresas não poderiam estar fazendo uso desses postes. E eu escutei ainda por denúncias anônimas que tem empresas que chegaram na cidade que não tem esse contrato com a CPFL, que ainda sabotam aquelas que são as ocupantes sérias que utilizam os postes. Então nós precisamos começar a pensar em ações concretas para diminuir isso. E esse projeto é uma ação em meio a outras muitas que nós podemos daqui para frente fazer. Não é uma solução rápida. Essa é uma pequena solução para melhorar o aspecto da cidade, tanto visual quanto de segurança. Mas nós temos muitas outras ações aqui na minha cabeça que eu penso para que futuramente a gente vá implementando políticas públicas para melhorar esse serviço aqui na cidade. Esse projeto se tornando lei, a prefeitura e também a população vai poder fiscalizar? Sim. A prefeitura pode notificar diretamente a CPFL, mas o projeto abre uma possibilidade para que a população, o munícipe, o matonense, ele possa, através da ouvidoria, fazer a denúncia, ter o número de protocolo e acompanhar isso, se vai ser solucionado ou não. Porque muitas vezes a pessoa entra em contato com a CPFL, mas ela se perde. Ela faz a solicitação, mas não tem o número de protocolo, não tem o acompanhamento. Então, através da prefeitura, nós vamos organizar esse serviço. Está com problema? Lá no poste da sua casa tem um monte de fio de telefonia pendurado, jogado pelo chão. As crianças estão enroscando lá, estão brincando com aquilo lá. E você precisa tomar uma ação? Ligar na ouvidoria. A ouvidoria notifica a CPFL, dando um prazo. A CPFL precisa identificar qual é a empresa que está com esses fios em desordem, ou desuso, ou mal colocados. E é a empresa ocupante do poste, deverá cumprir o papel dela, que é deixar seguro e o mais agradável possível o ambiente. O projeto passou por audiência pública, agora tramita na Câmara? Isso, agora ele segue o prazo regimental normal aqui na Câmara, havendo emendas, havendo alguma troca de artigo. Agora fica esse prazo para que os demais vereadores analisem e coloquem as suas possíveis emendas. Não havendo emendas, ele segue da forma como está.